Vamos agora fazer um breve balanço das 15 ações contra o ex-presidente Lula que já foram julgadas. Caso número 1, triplex do Guarujá. A defesa provou que Lula nunca foi dono do imóvel e o processo foi anulado pelo STF. Caso número 2, sítio de Atibaia. A defesa também provou que Lula nunca recebeu dinheiro da Odebrecht para pagar reformas no sítio, que também nunca foi dele. Caso também anulado pelo STF. Número 3, terreno do Instituto Lula. A defesa provou que o Instituto nunca recebeu doação de terreno e sempre funcionou em sede própria. O caso também foi anulado pelo Supremo. Número 4, doações para o Instituto Lula. A defesa provou que as doações foram legais, declaradas à Receita Federal e jamais constituíram qualquer tipo de propina ou caixa 2. Caso anulado pelo STF. Número 5, o chamado quadrilhão do PT. A 12ª Vara de Brasília arquivou a denúncia por verificar que o Ministério Público Federal fez a grave acusação sem ter apontado nenhum crime. Número 6, quadrilhão do PT 2. Uma segunda denúncia no mesmo sentido da anterior foi simplesmente rejeitada pela 12ª Vara Federal de Brasília. Caso encerrado e arquivado. Lula inocentado. Caso número 7, a partir da delação do ex-senador Delcídio Amaral. A defesa provou que era falsa a delação do ex-senador Delcídio. Caso também encerrado com Lula absolvido. Caso número 8, o das palestras de Lula. A legalidade das palestras foi reconhecida até por uma decisão da juíza substituta de Moro, Gabriela Hardt. O caso foi encerrado reconhecendo a inocência de Lula. Caso número 9, lei de segurança nacional. Já na condição de ministro da Justiça, Sérgio Moro requisitou à Polícia Federal a abertura de inquérito contra Lula, com base na lei de segurança nacional do tempo da ditadura militar. Lula foi intimado, prestou depoimento à Polícia Federal, mas o inquérito foi sumariamente arquivado pela 15ª Vara Federal Criminal de Brasília. Caso 10, sobre um dos filhos de Lula. A defesa demonstrou que eram falsas as acusações do Ministério Público contra Luiz Cláudio Lula da Silva pela atuação da sua empresa de eventos, Touchdown. A denúncia foi rejeitada pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Caso número 11, sobre Frei Chico, irmão de Lula. A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo rejeitou a denúncia, também considerada falsa. Caso encerrado, com Lula inocentado. Caso número 12, sobre um sobrinho do ex-presidente. O Tribunal Regional Federal de Primeira Região trancou o caso porque a denúncia era inepta, ou seja, sem condições para ser processada. Caso número 13, sobre a invasão do chamado Triplex. A 6ª Vara Criminal de Santos rejeitou a denúncia do Ministério Público referente ao protesto que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram contra a condenação de Lula no Triplex do Guarujá. Caso 14, sobre a revista Carta Capital. Em mais uma acusação, a Lava Jato tentou caracterizar como ilegais contratos de patrocínio da Odebrecht com a revista Carta Capital. A Polícia Federal pediu o arquivamento. Caso número 15, sobre a MP471 do setor automotivo. Depois de longa tramitação, o próprio Ministério Público Federal pediu a absolvição de Lula. O juízo da 10ª Vara Federal de Brasília absolveu o ex-presidente, destacando que não havia justa causa para manter a ação. O caso foi encerrado com Lula inocentado. Como se percebe, o ex-presidente Lula...